Você já ouviu o termo workaholic? É aquela pessoa viciada em trabalho. Será que você é alguém viciado em trabalho? Vamos refletir um pouquinho sobre isso, nessa pequena reflexão, nessa simples reflexão, para fazer você pensar a respeito dessa dimensão da nossa vida. Nós temos como mente uma visão equivocada a respeito do trabalho. Uma visão mais tradicional, teológica, afirma que o trabalho é resultado da queda. Na realidade, não. A Bíblia nos revela que Deus nos criou para trabalhar. E o trabalho é uma forma de adoração, pois é através do trabalho que nós servimos ao nosso próximo e adoramos a Deus, pois movidos em adoração a Deus, nós obtemos da terra o que há de melhor, com as nossas mãos produzimos o que há de melhor e oferecemos ao nosso próximo o que há de melhor. No entanto, por causa do pecado, o trabalho se tornou trabalhoso, pois a própria palavra diz que da terra, para se obter o sustento da terra, a vida ficaria mais difícil e do suor do rosto, nós iríamos obter o nosso pão. Então, de fato, o trabalho se tornou algo trabalhoso. O problema, então, do pecado no trabalho é porque, muitas vezes, nós encaramos o trabalho com a perspectiva equivocada. Ou nós desprezamos o trabalho e encaramos o trabalho como um fardo que não deveríamos carregar e achamos que a nossa vida será feliz se nós não trabalhássemos. E, na realidade, uma vida sem trabalho tira um dos propósitos principais para se viver, porque pessoas que não trabalham ou pessoas que não têm um objetivo pelo qual acordar de manhã e se mover na vida se tornam pessoas, muitas vezes, depressivas. Ou seja, o trabalho também é um método terapêutico, vamos dizer assim, para que você possa viver uma vida mais ativa, mais feliz, uma vida com maior objetivo. Um outro problema também é que nós encaramos o trabalho, e é basicamente a perspectiva que eu quero trazer aqui, é que nós encaramos o trabalho a partir de uma perspectiva idólatra. Ou seja, nós colocamos no trabalho uma esperança ou acreditamos que o trabalho nos oferecerá algo que somente Deus pode oferecer. O princípio da idolatria é esse, é quando eu ponho minha confiança ou eu espero em algo criado por Deus mais do que eu espero no Criador. Ou seja, Deus criou o trabalho. A partir do momento em que eu espero no trabalho o que eu deveria esperar de Deus, ou que eu ponho no trabalho aquilo que eu deveria pôr em Deus, o trabalho se torna um ídolo do coração. Muitas vezes, o trabalho é encarado por muitas pessoas como um meio para obter o poder, um meio para obter o prazer, um meio talvez para obter o prestígio. Coisas essas que muitas vezes o coração busca na tentativa de se tornar autônomo de Deus, ou na tentativa de egolatria, de idolatrar a si mesmo, de se promover, de fazer tudo o que quiser. E nessa perspectiva, nós acabamos trabalhando em excesso, e esse trabalho em excesso desgasta a nossa alma, desgasta o nosso coração, desgasta o nosso corpo, e nós deixamos de aproveitar as coisas boas da vida. Ou seja, nós trabalhamos para ter, mas no fim das contas, o trabalho é quem nos tem. No lugar de nós usarmos o trabalho, o trabalho é quem nos usa. E aí é que se desperta um dos efeitos daquelas pessoas que são viciadas em trabalho. Uma outra dimensão também é o trabalho com uma busca por identidade. É muito perigoso você pensar assim, eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou empresário. É perigoso você pensar, você não pensar no peso dessa frase. Porque você pode passar anos e anos dizendo, eu sou engenheiro. E ao término da sua caminhada de trabalho, você se aposentar, e você era o que você fazia. E a partir do momento que o que você fazia é tirado de você, sua identidade vai junto. E você entra numa crise de identidade. Quem eu sou agora? Já que eu não faço, aquilo que me dava identidade não é mais o que eu faço. Esse é outro ponto perigoso. Então você tem que fugir da ideia de que o seu trabalho é sua identidade. Então muitas pessoas acabam querendo reafirmar sua identidade no seu trabalho. Então o fato é, fomos criados para o trabalho? Sim. Não podemos desprezar o trabalho? Não. Mas também não podemos colocar o trabalho numa posição que somente Deus pôs. Por isso a perspectiva correta para nós encararmos o trabalho é aquilo que em Eclesiastes é dito pelo pregador do capítulo 2, a partir do verso 18, quando ele diz assim, também perdi o gosto por todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. Ele fala a respeito da perspectiva de que nós trabalhamos para deixar um legado e muitas vezes ao percebermos que esse legado será deixado para outros, será que de fato vale a pena trabalhar? E aí, no fim do texto, no verso 24, ele diz a direção correta da perspectiva. Não há nada melhor para o ser humano, no verso 24, do que comer, beber e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele a junte e a montoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. É interessante que o que Salomão está dizendo é que a melhor perspectiva para o trabalho é você aproveitar o fruto do seu trabalho. não é você focar no alvo, na meta, na quantidade de produto que você tem que obter, mas é no processo, alegrar-se no processo do trabalho. E você só é capaz de alegrar-se no processo do trabalho, no lugar de querer alegrar-se somente no resultado, é que, por Deus, como aquele que ilumina a nossa caminhada, aquele que nos dá saúde, aquele que nos dá alegria, aquele que nos deu um trabalho para nos fazer levantar de manhã e conseguir a nossa provisão de modo saudável, de modo honesto, é sobre isso, é sobre gratidão. Então, que você possa tirar do seu coração a ideia de que o trabalho traz identidade, a ideia de que somente o resultado do trabalho é o que importa. O resultado do trabalho é uma consequência, é consequência de uma vida vivida na presença de Deus, e uma alegria vivida na presença de Deus. Então, no lugar de você tentar ser feliz somente quando obter o resultado do seu trabalho, aprenda a alegrar-se enquanto trabalha. Aprenda a ser grato pelo que você tem. Aprenda a ser grato pelos desafios que Deus põe diante de você. E assim, você não será um viciado de trabalho, mas você será alguém que irá produzir para a glória de Deus. Deus te abençoe.